Início da tarde de sábado, feriado e mais um acidente registrado. Aquele veículo acabou batendo em uma das palmeiras imperiais no canteiro da Avenida Marechal Rondon, no alto do Bela Vista. Aqui no chão já podemos ver, William, as marcas onde o carro acabou batendo. Ele seguia sentido Marechal Rondon, centro Bela Vista e acabou batendo naquela palmeira imperial. Este gol, rali de cor prata, era conduzido por um jovem. Até o momento ele não quis gravar com a nossa equipe, não conseguimos identificá-lo. Mas o gol é placas de Pontes Lacerda, NPI, 74-54. A polícia militar já foi acionada e faz os primeiros levantamentos aqui no local. Falta de atenção no trânsito, aparentemente ele bateu sozinho. Ele está com o rosto machucado, a parte dos lábios machucados, identificando que o mesmo não estava usando cinto de segurança. Realmente mostra aí a força da palmeira imperial aqui na Avenida Marechal Rondon, no alto do Bela Vista. que acabou aí parando o veículo. Vou tentar conversar com o jovem que conduziu o veículo. Jovem, como é o seu nome, por favor? Não, não. Como aconteceu o acidente? Não, moço. Está um tanto quanto nervoso, sangrando muito aqui no local. A polícia militar já dá assistência a ele, tenta retirar o veículo do local aqui. Segundo ele, estava sozinho no veículo e acabou com um minuto de descuido, um segundo de descuido e acabou batendo na palmeira imperial. Sábado à tarde, feriado em Pontes Lacerda e registro de mais um acidente. Mais uma vez, falta de atenção e alta velocidade foram as causas aí deste acidente registrado na tarde deste sábado. Jovem, o condutor do veículo não quis gravar entre vezes com a nossa equipe, com o rosto machucado, aqui no local no alto do Bela Vista, um tanto quanto nervoso. Fica aí o registro de mais um acidente em Pontes Lacerda. Assim como predomina aí, em todos os acidentes aqui em Pontes Lacerda, a falta de atenção dos condutores, até mesmo porque a cidade, ela é até bem sinalizada, e um caso inusitado aí, segundo ele, o volante travou, mas foi checado aí que o volante não estava travado. Agora ele acionou o guincho, né, que vai retirar o veículo do local, e vamos fazer o boletim de ocorrência. Parte de documentação do veículo, tudo em dias? Sim, todo em dia. Algum vestígio que ele posta está embriagado, encherido de bebida alcoólica? Por enquanto não, mas a gente vai fazer aí, caminhar para o cisco aí, para fazer as perícias necessárias aí.